21 de abril de 2024 e o Internacional conheceu a sua segunda derrota no ano, primeira derrota no Campeonato Brasileiro. E eu poderia vir aqui como modus operandi ultimamente no YouTube em vários canais identificados, enfim, vocês sabem do que eu tô falando. Vir aqui gritando, com os olhos estralados, indignado, criticando tudo e todo mundo, afinal isso dá like, dá views, dá engajamento e consequentemente dá dinheiro pra quem tá fazendo essa fiasqueira. Mas tu sabe que eu tenho um papo muito sincero, muito direto contigo, então não vim aqui falar, não virei aqui falar em tom indignado, em tom bravo, raivoso, porque não tem motivo pra isso. Se tem uma coisa que nós torcedores colorados temos hoje, após essa derrota pro Atlético Paranaense, se tem um sentimento, é um sentimento de lamento, de frustração. Isso porque o Internacional jogou melhor do que o Atlético Paranaense e merecia inclusive não somente empatar, já que perdeu o jogo, mas vencer a partida. No contexto geral, o Inter foi melhor do que o seu adversário, um adversário que historicamente é muito complicado jogando em sua casa, em um gramado sintético, que aliás é horrível, deveria ser proibido pela CBF, ainda mais nas condições de hoje. Mas jogando em um gramado sintético, onde tem uma grande invencibilidade, são diversos jogos sem perder, e o Internacional foi lá e acabou jogando melhor do que o Atlético Paranaense. Então não tem motivo pra terra arrasada, pra crise, pra dizer que tá tudo errado, pra sair criticando todo mundo, porque não. O Internacional não jogou mal, repito, jogou inclusive melhor do que o seu adversário. Nós vimos um Inter que foi enfrentar o Atlético Paranaense fora de casa e propôs o jogo. Quis ganhar, criou oportunidades, mais oportunidades inclusive do que o time da casa, mas que infelizmente não converteu. E o Atlético Paranaense, na sua única chance de gol no segundo tempo, acabou marcando. Então embora sim eu esteja frustrado, esteja chateado com o resultado devido a todas as condições que o Inter criou durante a partida, eu acho que dá pra tirar algo bom até da derrota, torcedor colorado. Isto porque o Inter parece que retomou o seu bom futebol. O Inter retomou aquilo que se espera dele nesta temporada, que é tão cheia de expectativas. O Inter recuperou aquela vontade em campo, que inclusive eu critiquei que o Inter havia perdido após a eliminação contra o Juventude. O Internacional voltou a ser o Inter novamente em campo, inclusive na derrota de hoje. Um Inter que propõe o jogo, um Inter que busca o resultado, tenta buscar o resultado. Um Inter que cria muitas oportunidades e joga em cima de seu adversário, aproveitando a grande qualidade técnica que este elenco tem. Infelizmente hoje acabou não vencendo, acabou derrotado. Mas é animador nós vermos o Internacional novamente jogando um bom futebol. Então embora o resultado tenha sido muito ruim, muito abaixo do que o Internacional lutou durante o jogo pra conquistar, dá pra tirar coisas boas. Outra coisa boa que dá pra tirar da partida de hoje é Gustavo Prado. Entrou novamente muito bem. Esse guri tem um baita futuro. E tem tudo pra agregar muito nesse time do Internacional. Enfim, uma partida que não condiz com o que foi o jogo. Infelizmente de vez em quando acontece e são coisas do futebol. Eu não tô indignado, eu não tô raivoso, eu não acho que tá tudo errado. Muito pelo contrário, eu acho que o Inter reencontrou o caminho do bom futebol. E jogando assim, com o elenco que tem e com os retornos importantes que terá, casos de Arangues, de Fernando que não tava hoje, de Alan Patrick, de Enervalencia, jogadores importantíssimos, tende a melhorar muito mais. Infelizmente derrotas, vitórias acontecem durante o campeonato. Ainda mais um campeonato tão longo como o Brasileirão de 38 rodadas. Mas é animador o que nós temos visto em campo. O que é desanimador é ver o time perder tantas oportunidades. Não adianta criar tanto, jogar tanto em cima do adversário, como por exemplo fez hoje, se não consegue converter as oportunidades. E agora sim eu vou fazer uma crítica. A derrota de hoje, ao meu ver, tá toda na conta de Rafael Borré. Rafael Borré se posicionou bem, criou oportunidades, incomodou a zaga adversária, mas não fez o que se espera de um atacante. Gol! Afinal, Borré chegou no Internacional com uma expectativa enorme, torcedor colorado. Com uma recepção que nem os maiores ídolos da história do clube tiveram. E não consegue converter. E tu pode me dizer o quê? Deixa de ser corneteiro, Lennon. Ele tá criando oportunidades. Eu concordo. Tá. Mas o Inter tá precisando dele. O Inter precisa dos gols de Rafael Borré. Ainda mais na ausência de Enervalência. E isso não tá acontecendo. E o torcedor, que tanto não tem paciência com jogadores vindos da base, que com dois ou três jogos já taxa os jogadores de bagres muitas vezes, tá na hora de cobrar o Borré também. E é que eu não tô dizendo que ele não serve, que ele é um jogador ruim. Não é isso, torcedor colorado. Mas tem que ser cobrado. Nós estamos falando de um atacante que chegou com uma festa muito grande, com uma expectativa muito grande, e que vai demandar um investimento enorme do Internacional. Nós estamos falando de um atacante com um salário de quase dois milhões de reais por mês. Um salário altíssimo pro nível não só do Internacional, mas do futebol sul-americano. Não pode um atacante com um salário desses, um atacante de seleção colombiana, perder gol de tudo quanto é jeito como vem perdendo. O Borré, desde chegou no Internacional, já perdeu gol dentro da grande área, gol dentro da pequena área, gol de pênalti, e hoje gol sem goleiro. E sim, eu entendo, ele pode ter tempo pra se adaptar. Eu concordo, mas isso não justifica desperdiçar tantas oportunidades. Não justifica. Ah, ele veio de outro time e precisa se adaptar ao Inter. Eu entendo, mas não pode. Hoje, a gente está falando de um atacante de quase dois milhões de reais por mês. Hoje, essa derrota está na conta dele. Se ele faz um gol sem goleiro, como estava, em um momento em que o placar estava zero a zero, eu tenho certeza que o resultado seria outro. Nós não estaremos aqui falando de derrota. E eu te faço uma pergunta, torcedor colorado, que daqui a pouquinho está aqui me questionando nos comentários, dizendo que o Lennon está corneteiro, já está cobrando cara. Cara, se fosse o Luka errando essas oportunidades, o Luka, vindo da base, se em três jogos ele perdesse gol de cabeça sozinho dentro da pequena área, gol sem goleiro e pênalti, o que você estaria dizendo, Luka? Eu duvido que você não estaria criticando, dizendo que não presta, que é mais um guri da base que não joga nada. Então, assim, se isso serve para os guris da base, tem que servir ainda mais para um cara que está ganhando tanto dinheiro e que chegou com tanta expectativa. Repito, não estou dizendo que o Borré não presta longe disso. É bom jogador, mas está na hora de desencantar. É inacreditável, por exemplo, o nosso rival ir lá, buscar um atacante que estava desacreditado, que tinha três gols na última temporada, que estava desempregado, o cara chegar, resolver para eles e ainda ser campeão gaúcho. Enquanto o Inter vai gastar um baita dinheiro no atacante de seleção colombiana, com toda a expectativa, e o cara precisa cada vez mais de tempo para se adaptar, sim, eu entendo, tu pode argumentar comigo, não, mas o Borré já mostrou que pode mais. Sim, mostrou que pode mais, mas o Inter está precisando dele. Se tivesse o Ener Valência, tudo bem, poderia não precisar tanto, tem o Ener que também é responsável por fazer gols, mas neste momento não tem. O Borré é o homem de referência, e se o Inter seguir criando tantas oportunidades, e ele desperdiçando como vem desperdiçando, o resultado não virá. E aí não adianta ter nome, não adianta ter grife, não adianta ter histórico, e não resolver por aqui. O Internacional está precisando dele. E ao meu ver, a derrota de hoje está toda na conta de Rafael Santos Borré. Eu acho que em não muito tempo ele vai desencantar, mas é fato. Precisa treinar mais finalização, precisa resolver esse problema. Isso está gerando problemas para o Internacional, está afetando diretamente no resultado. Aliás, afetou inclusive diretamente no resultado, por exemplo, da primeira partida na Copa Sul-Americana, onde ele teve oportunidades claríssimas de gol, só ele o goleiro, e não conseguiu colocar para dentro. Afetou no resultado? Hoje, se ele faz aquele gol sem goleiro, era outra história. E sim, ele deu assistência contra o Palmeiras. Show de bola, concordo contigo. Mas também desperdiçou um pênalti, que poderia fazer falta. Então, não pode. Tem que haver cobrança. É um jogador que tem uma expectativa muito grande, e que tem que ter a cobrança do tamanho da expectativa criada nele. Então, ao meu ver, hoje, infelizmente a derrota está toda na conta de Rafael Santos Borré. E aliás, cabe destacar que, nos últimos 15 jogos do Borré, contando o Inter e o Werder Bremen, ele não tem nenhum gol, e somente uma assistência, que foi no jogo contra o Palmeiras. Ele precisa calibrar o pé novamente, recuperar confiança, o que quer que seja. Porque hoje, repito, ele é o homem de referência. O Inter não conta com seu melhor atacante, que é o Ener Valencia. E antes de cerrar esse papo, eu só quero também destacar um outro jogador, mas positivamente, o Wesley. E aqui eu digo, errei, porque eu fui contra a contratação do Wesley. Eu disse que não precisava, que eu achava desnecessária. E ele calou minha boca. E eu não torço aqui por teses minhas. Tomara que o cara não jogue nada para eu estar certo. Graças a Deus eu estou errado. Calou minha boca, que siga calando. Hoje, tem se mostrado o melhor atacante do Internacional. Veloz, muita mobilidade, quebrador de linhas. Não pensa duas vezes, a gente arriscar, chutar gol. Que baita jogador está se mostrando o Wesley, calando a minha boca, que fui contra a contratação dele. Que continue cada vez calando mais e resolvendo os jogos para o Internacional. E antes da gente encerrar esse papo, eu te convido a comentar por aqui. O que tu achou da atuação do Inter? Qual o teu sentimento em relação ao resultado? Hoje eu posso te dizer, o meu sentimento com essa derrota é um sentimento de merda, de gosto de merda na boca, como a gente costuma dizer, desculpa o palavreado, porque justamente o Inter merecia mais, criou mais e poderia inclusive ter saído com a vitória. Mas faz parte do futebol, infelizmente, pelo menos ao meu ver. Comenta por aqui, qual o teu sentimento, o que tu achou da partida? Vamos trocar aquela ideia bacana de sempre. Isso não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau. Tchau, tchau.